E se encostar ele veio, não pode ser, se bater o número de CPE, vamos reconhecer aí, vamos pedir desculpa aí, ok? Eu sei que ninguém quer fazer isso, né? Então vamos lá, Alida, Ronaldo, Lula preso, Ronaldo, Lula de Nova, Pedro, Jefferson, Jordão Velva, Tiago, Jorzelio, Robertinho Reiki, essa é a mais bonita, viu, Mac? Essa é, isso, essa é show. O Elton, Valério, Deilton, Robson, Marcinho Reiki, Faradeiro, o Lula Seracido, meu amigo, vamos pedir desculpa aí, ele não gosta de novo, vamos lá, vamos lá, E aí, capitão, como é que você tá? Não vai correr não? Beleza, eu vou largar na próxima categoria, essa categoria tá top, viu? Tá, tá bonita, tá bonita, rapaz, tá linda, linda. E aí, atrás da Solanha aí, Maci, tem, eu tô vendo. Paulo, Robertinho, Adimael, Saladeira. Saladeira. Solanha tá lá, Deus me dando bem. Tá, graças a Deus. E aí, eu não arrumei um parceiro, peguei minha viagem comigo. Arrumei, cara. Vamos prestar atenção pra fazer essa ideia. A gente seguiu isso aí, os azul e amarelo, olha ali, olha. Olha ali, olha, olha ali, olha ali, olha ali, olha ali, olha ali, olha ali. Os caras não vem pra brincar, não, vai nem pra brincar, não, vai nem pra brincar. Olha ali, cara, do cara. Aí, irmão, é a largada do Mundial, hein? Tem bem que pisa a porta lá, tem mais de 20, tem. São 30 atletas, 30, 29. Ó, velho. Ó, Gil! Vamos passar aí, que o piloto é grande, tá vendo aí, ó? Piloto é grande. E esse ano eu vou aumentar mais, viu? Eu não meco, viu? Eu vou... Eu vou... Um percurso de 12 voltas. Não aceita agora, que o piloto tá rolando. Vamos sair. O alento tá zilando aí do nosso milhozinho. Nós estamos na concessão, viu? Quem quiser amostar, pode levar rápido pra ele, viu? É gostoso demais. Vamos lá. Vai, Gil. Um, dois, três. Vai, salve pro coelho. Vai, salve pro coelho. Que bom é agora, Chico. Tá preocupado? Na primeira volta já tá olhando pra trás. É, cara. O menino tocou. O menino tocou. Vem cá, mas tem dinheiro Bota cá, descer Bota cá, descer Tem cara aí que é bem bestinha Vem pro seguimento Vela graça tá com tudo, né? Mas era pra ele fazer isso não, cara Vem cá, descer É um riozinho do Riado, é um rio Ô, ô, Nilson, faça a ciclone aí, peça aí, faça aí, ciclone Meu Deus, eu encontrei uma coisa que quase terminou Pepe, Pepe tá aí? Nesse meio? Fica aí, velho, vai pra lá, já tá lá Ah, é, menino Ô, tu é doido, olha, indolindo era eu Ela botou aqui o mato Oi Vem com o mato? Baby, tem calma, foi cimando É brincadeira, velho Ei, não vai nem ver que esse agente aqui Os caras acham que não é foda demais Que é o amigo da galera, não tem nem voo de nada não, velho É a grande fé Esse é o que é a grande fé É, tem que tá sozinho aí, sei lá Tem que tá pegando lá, porque esse carro não vai ficar pra trás muito Porque é assim, cara Tem cara que não entende o que é baita não Sabe, sabe É, show É, show É um passarinho que tá saindo pra cima Os caras estão lutando pra descer, ó Ó, ele tá afundado, bota pra afundar Olha aí Olha a Delagragem da fazenda, a Delagragem Pera aí, pera aí Tem que dar certo Levanta no cacete, tá bom Não vai deixar o cunha não 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 Pegando em casa, pegando em casa, eu beijo quebrando tudo Descursando as crianças Eu tô em piacete, aquele cara que gosta da vida da ponte Não tem aqui Só tanto que vem pra trás Tem que ir Só tanto que vem pra frente e vem pra trás Tem que ir Só tanto que vem pra frente e vem pra trás Sem calma, vai Vou se descer não, cara Vou pegar os olhos Vãozinho 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 É só brincadeira É só brincadeira Está sozinho Ele vai sozinho E os outros Estão tudo mais para trás Espera o pilotão Espera o pilotão, cara Olha o acusinando E os outros Vai buscar Vai buscar Vai deixar isso aí Fazinho Oi Vai lá, meu irmão Agora é a meta, parceiro Agora é a meta Entrou a festa, a meta Sabe bem, Adalice Melocida É demais Obrigado Obrigado Agora é a meta Pega aí Pega aí Pega aí Que você é a meta Agora Pega aí 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 Bora, meu irmão Bora, meu irmão Pega aí 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 É só segurar nesse ritmo agora Segura nesse ritmo aí Pega 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 aí ... ... ... E aí, olha o Jorge aí, o Marconi está dentro aí, ó. E aí, filmou a batida. Eu estou fazendo uma coisa que eu tenho que fazer com a equipe do Marcos. Eu estou fazendo presente aí, eu sou o destino próximo. Não tem pra ninguém, meu amigo, que ele vai estar aqui. Jô, na sua carreira aí, estou o Meota. Loco do oficial aí, ó. Meota, o Gonçalino, da Marcos. Jô, amigo Jorge aí, galera. E aí, galera aí também, esse ferrão, tirou-se, ó. Eu estou fazendo presente aí, ó. Eu estou fazendo presente aí, ó. E na costa, ele vem aí, meu amigo. E aí, meu amigo, o Marconi também está vendo aí, que está aí, ó. Foi uma estratégia. Também, foi para o Marcos, a gerência aqui, também. O índio, você me procura. Restaurante, boa, barulha. Vamos de bola, meu amigo. O índio, o índio, o índio, o índio, o índio. Olha isso aí, os amigos, ó. É uma estratégia. Agora, vamos. E aí, vem os rostos. Marcos, meu amigo. Esse leão é empossada. A pegada segura e ele tem aberto o berto. Ele está aberto aí, ó. É show. É show. Beleza pura. Ei, Vasco Marinho. O Flamengo hoje vai ralar a parda, velho. É demais. Vamos passar aí, ó. Vamos passar, vamos passar. Vamos passar. Nós passamos a preta aí, ó. Tá com a dorzinha de viagem, é? Dá uma passagem que passa. E veja que acontece a dorzinha, rapaz. Já vai virar tudo. Virar tudo. Virar tudo bem. E aí, Cadê? Passou? Olha ele aí, ó. Já vem aí, Cadê. Olha. Vai com o corpo, Cadê? Vai entrar para a década. Vai entrar para a década, meu parceiro. Olha aí, ó. É que foi. Dá para a década. Vai entrar para a década. Vai entrar para a década. Esse é um acidente de percurso mesmo, se derrubar o carro é a curva. Volta pra descer esse virilhinho. Passou a dona, não foi, galera? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vem aqui, olha o aqui no off. Tem legal, bem curtinho, que já tava de cá. Olha o que eu faço lá, bem legal, vamos lá. Aí, vai pronto aí, galera. Vá da tua defesa, aí vai sozinho. Ah, já era, velho. . . . . O rapaz é sério, o rapaz não sai pra sempre, meu filho. Bora, bora aqui, bora, bora aqui, não vai. Não vai. Bota pro rito, tem força, velho. Obrigada, irmão. Você é de boa. E aí, meu irmão, você é o cara, rapaz. Ele vai pro lugar, eu pego esse aqui pra chegar aqui. E aí, garotinha, e aí garotinha, depois de afasta, depois de afastar, depois de afastar, depois de afastar. E aí, garotinha, depois de afastar, depois de afastar, depois de afastar, depois de afastar. É a última, a briga é a última, a distância é de 20 metros, rapaz, 20 metros, me dá espaço eu pego ele. João, está no cabelo hidrato né, banana nele, ele gosta de ter, banana nele, abriu para a última viu, está tão forçado, esse giro aí, esse pala do agulha, ele pode subir nesse giro. Boa galerinha, abriu a última, para o Leão, eu quero ver o Leão, o giro dele, não vai da galera, é a última. Bora meu irmão, bora meu irmão. Tem calma, percebe quem é velho, tem tantas emoções como ele passava, primeiro, já ganhou. A garotinha, quem era, estava aqui, papou bem agora, morreu, foi para a distância. Alguém? Alguém. Está ok? Está ok. Ele vem no meio, ele vem no meio, ele vai parando, pode parar parceiro, se quiser, aê, terminou para ele. Parabéns cara. O jeito tem aí, hein. Tu sou eu cara, vici. Eu queria ter. Show, show. Vai, Lula, vai. Vai, Lula, vai. Vai que dá! Para dar uma pancela na cama na perna. Olha o círculo. E aí, violadora nova, vai chegar no segundo lugar. E aí, tá aí, tipo de neve lanche. Aplausos para eles! Uhul! E aí, violadora? E aí, violadora? E aí, e aí! O piratão, terceiro lugar! Hora o piratão, ele pegou! E aí, viola! E aí, viola, o senhor, vem, imagination? O senhor, vem, extraseiro! O senhor, vem, extraseiro! Abre o que finge! Aí, viola, é isso aí! O melhor, vai ficar! E aí, cara, e aí, como é que tá aí, beleza mesmo, isso aí, vamos tentar para a nossa aventura, né, em nome de Jesus aí, vai dar tudo certo, vamos lá ver esse carro também, e esse cara, eu gostei dele, se ele arrumar os troços eu dou o líquido, é, né, da hora. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.